O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do senhor Hugo Oliveira, assessor para assuntos institucionais do ministro do Estado de Minas e Energia, em resposta ao requerimento número 7023 de 2020, publicado em 6 de 5 de 2021. Oficio do senhor Juracir Xerefer, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, encaminhando a apresentação de número 30 de 2021, aprovada nesta Câmara, publicada em 14 de 5 de 2021. Registrar a presença do nosso amigo, deputado Mauro Tramonte. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de comissão número 8686 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a adoção de medidas como captação de recursos por meio de linhas de fundos e bancos, venda de ativos, renegociação de dívidas ou a troca por dívidas mais baratas, além de outras, com vistas à retomada das atividades do setor moveleiro do Estado, para a busca do crescimento econômico sustentável e da geração de emprego e renda. Para tanto, solicito que seja convidada a senhora Yara Gomes Abad, presidente do Sindimove de Minas Gerais, sala de comissões, 12 de maio de 2021, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam... Em votação requerimento, como vota o deputado Bernardo Mucida? Voto sim, presidente. Voto sim do deputado Bernardo Mucida. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, presidente. O deputado Tiago também vota sim. Portanto, aprovado o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. Passo a presidência para a condução dos trabalhos e para recebimento de requerimento para nosso deputado vice-presidente desta comissão, Dalmo Ribeiro. Com muito prazer, presidente. Temos aqui o requerimento de autoria de vossa excelência, que requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência de convidados para o debate nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico na região dos Inconfidentes, onde, tendo em vista uma diversificação econômica ocorrida nessa região, em razão da migração, da mineração e por também constante em toda a região, com elevado índice turístico, como também apoio das empresas da região do combate ao Covid. Sala das reuniões. Deputado Tiago Cota, que está requerendo. Parabenizo vossa excelência pelo importante requerimento. Em votação, requerimento. Quero saber como vota o deputado Fernando Mucida. Bernardo Mucida. Eu voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Bernardo. Deputado... O professor Irineu também. O deputado professor Irineu também vota. Perfeito. O professor Irineu está nos acompanhando. Queria saber como vota o professor Irineu. Professor Irineu. Professor Irineu. Como vota o deputado professor Irineu. Agora, como vota o deputado presidente Tiago Cota. Voto sim, senhor presidente. Está aprovado o requerimento. Votei. Deputado Dalmo Ribeiro também vota sim. Devolvo a presidência, vossa excelência, e agradeço a oportunidade. E peço a vossa excelência pela ordem, se possível. É uma alegria, deputado Dalmo, poder compartilhar desta comissão ao seu lado, pela sua experiência, pela sua condução sempre serena e eficácia na defesa dos mineiros. Este requerimento que nós aprovamos de minha autoria é um requerimento fruto de uma reunião que tivemos com a Associação Comercial de Mariana, Ouro Preto e Itabirito ao longo da semana passada. E eles levaram até mim o desejo de buscar um trabalho diferenciado no combate ao Covid, com o empenho de todos os empresários, sobretudo do setor da mineração, que a gente sabe que é um setor que demanda de muita mão de obra, demanda de um trabalho logístico muito específico e muito diferenciado. e nós entendemos que essa audiência será muito eficaz e poderemos sim colher um fruto diferenciado para a região nossa, mas também para outras regiões que têm a mineração como atividade principal das suas economias, das suas economias regionais. E passo a palavra, antes de finalizar essa reunião, para o deputado, vice-presidente dessa comissão, Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, presidente. Caríssimos deputados que nos acompanham nesta nossa reunião. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero fazer um retrospecto muito rapidamente o papel que teve importância dessa Assembleia Legislativa e também de nossa comissão quando pudemos tratar de uns projetos mais importantes aqui, que era o marco regulatório dos startups. De minha autoria, provocado por uma audiência pública, tive a oportunidade também de convidar o deputado Antônio Carlos Arantes para a coautoria desse importante projeto da inovação tecnológica de Minas Gerais. Percorremos todo o estado de Minas Gerais, ouvindo, inclusive, todo o segmento de tecnologia, iniciando por Santa Rita de Sapucaí. Fomos, inclusive, viçosa, num marco importante, tivemos em Juiz de Fora, Uberlândia. Trabalhamos muito e, com certeza, construímos aí, com a participação de todos, nesses grandes momentos do empreendedorismo, do ramo da tecnologia, da inovação tecnológica, fazer com que pudéssemos realizar uma audiência pública e com grande participação de todos os interessados. Esta lei caminhou por longo tempo, aqui na Assembleia Legislativa, e conseguimos, no ano passado, através do número 23.793, tornar-se realmente a primeira lei do Brasil, por que não dizer que pudesse estar o marco regulatório da inovação tecnológica, garantindo aqui o desenvolvimento tão importante para todas as startups. Não bastasse essa nossa alegria, eu quero, com prazer, registrar aqui, no dia 18, agora, antes de ontem, por feliz iniciativa do nosso Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, tão bem presidido pelo presidente Sérgio Guzmão, o BDMG editou um edital, oferecendo oportunidade a todo o empreendedorismo, todos que estão participando desse ramo da tecnologia, dos startups, 20 milhões de reais. Então, esse edital está aberto, eu acho que é uma grande oportunidade mesmo de fortalecer esse conjunto importante, que na era do desenvolvimento, que chama, sem dúvida alguma, que é da inovação, são propostas importantes para o empreendedorismo e tantas startups que temos em Minas Gerais. Quero agradecer muito, muito mesmo, esse edital, que chega numa boa hora, num momento de combate à pandemia, o nosso presidente Sérgio, há muito tempo, com toda a sua equipe, trabalhando muito para oferecer essa nova plataforma, para oferecer recursos para todas as empresas que têm aqui em Minas Gerais, com startups, que são muitas, iniciando desde Santa Rita, de Sapucaí, como Belo Horizonte, tantas e tantas. Então, quero compartilhar com todos e, ao mesmo tempo, agradecer muito o BDMG por essa feliz iniciativa, dando essa oportunidade a todos os empreendedores. Também, Sr. Presidente, falando também de Banco de Desenvolvimento, eu faço muita questão de dizer que o Banco de Desenvolvimento sempre esteve muito ao lado dos empreendedores, dos empresários, pequenos, maiores, e, particularmente, dos municípios. Sabemos hoje a importância que tem hoje, acabei de receber um prefeito neste momento no meu gabinete, e falamos muito da importância do BDMG, que tem sido realmente um importante instrumento para várias ações do próprio município, através, inclusive, de financiamentos e, principalmente, de orientações na administração tão necessária que vivemos. Temos aqui, presidente, já com o edital preparado, que está até amanhã, foi prorrogado, último dia amanhã, já temos 400 municípios já inscritos. Veja, Vossa Excelência, a importância que o município dá para o BDMG. Temos 400 municípios e um aporte de 300 milhões. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer esse olhar que está tendo o nosso BDMG aos nossos municípios. Não é de hoje que o BDMG tem feito isso, semeando o desenvolvimento em todos os setores, principalmente o BDMG humaniza, temos saneamento, temos para compra de máquinas, reforma de prefeituras. São vários eixos que o BDMG tem ajudado os municípios. Eu mesmo sou testemunha. Tantos, tantos municípios que hoje têm a sua sede do município, graças, inclusive, à participação do BDMG. E, aliás, ficou muito mais fácil. Antigamente, tinha que apresentar plantas, apresentar protocolos. Hoje, não, tudo digitalizado. Que essa nova filosofia que o nosso presidente, Sérgio Guzmão, e toda a sua diretoria, tem implementado. Então, eu quero agradecer muito. E, aproveitando, aqui estamos ao vivo, para manifestar ontem. Eu tive cinco minutos para falar no plenário, mas eu quero renovar, na presença de Vossa Excelência, a todos os municípios que ainda não aderiram. Temos oportunidade de amanhã. Eu acho que é um projeto importantíssimo. Quero parabenizar também o governador Zema, que é grande municipalista, tem realmente olhado os nossos municípios. Tanto é verdade que tem, acima de tudo, esse compromisso, desse recurso que não foi pago no governo passado, pagando religiosamente os municípios, os tributos, todas aquelas dívidas que ficaram aos municípios. E agora, também, com esse grande projeto que é em favor dos nossos municípios, via BDMG. Então, fico muito feliz de agradecer também os recursos que estão sendo para inovação tecnológica, no valor de 20 milhões, nesta lei sancionada pelo governador Zema, como também, agora, oferecendo recursos aos nossos municípios mineiros, cujo prazo teremos até amanhã. Se vossa excelência, com tantas suas prefeituras, seria importante também ligar aos prefeitos que o prazo venha-se amanhã. Já foi prorrogado a pedido dos prefeitos. A presidência do BDMG aceitou para catalisar e também contribuir a todos os municípios com recursos financeiros, com juros realmente convenientes, juros que têm condições, os municípios, dentro da sua margem, oferecer condições para buscar recursos. Então, eu quero saudar toda a diretoria do BDMG, saudar todos os nossos municípios, na certeza que somente assim, através de parcerias, através da seriedade de administração, de gestão, que a gente poderá, cada dia, fortalecer os nossos municípios, nesse momento tão difícil que estamos passando cada município. Então, de qualquer maneira, é um eixo importante para todos nós. Agradecer muito vossa excelência. Deputado Dalmo, só destacando aqui o BDMG, de fato, em todos os momentos em que nosso Estado viveu alguma dificuldade ou crise, ele sempre se fez imensamente presente e com muita competência. Então, é uma equipe técnica que, sem sombra de dúvida, é diferenciada e mostra que realmente está ao lado dos mineiros e das mineiras. Aqui eu ressalto que quando Mariana passou por uma dificuldade imensa advinda do rompimento da barragem do fundão, o BDMG foi o primeiro órgão que chegou até o município se disponibilizando a buscar uma linha de crédito específica para aqueles comerciantes locais que não tinham nenhuma perspectiva para os próximos meses ou anos por conta daquela grave tragédia que assolou o mundo, o Brasil e, mais sobretudo, assolou os marianenses. Presidente, pela ordem. Pela ordem, a palavra ao deputado Dalmo. Muito obrigado. Eu tenho certeza que estamos aí, os municípios estão nos acompanhando. Eu gostaria de fazer um apelo ao nosso presidente, Sérgio Guzmão, a toda a sua diretoria, dado o grande interesse dos municípios, ainda tem município que o meu que ainda nem fez ainda mandar projetos para a lei, para a Câmara, etc. Se possível, pudesse ter aí um olhar de prorrogar por mais uma semana, que hoje eu já conversei com tantos municípios, estão correndo, arrumando documentos, nessa pandemia não deixou de ter realmente um atraso. Então, quem sabe, se o banco poderia esticar mais uma semana até o final do mês, oferecendo essa grande oportunidade aos nossos municípios. Fica feito aqui o nosso apelo em nome dos nossos municípios, que são muitos, já temos 400, a meta realmente é chegar a 80, 90% de clientes do BDMG. É isso que a gente está querendo. Já prorrogou uma vez, mas o interesse tem sido tão grande e muitas vezes a Câmara não se reúne toda semana, em 15, em 15 dias, se precisa ter uma lei autorizativa. Hoje mesmo o prefeito ligou correndo para o presidente da Câmara do município para convocá-la hoje ainda à noite para uma reunião. Então, quem sabe, se o próprio BDMG poderá, com certeza, prorrogar por mais uma semana. Não sei se poderia fazer através do requerimento. Vossa Excelência que vai decidir um requerimento encaminhado ao nosso presidente Sérgio Guzmão, uma possibilidade de prorrogar mais uma semana. Deputado Dalmo, aproveitei aqui o tempo da sua fala e já pedi à consultoria que fizesse um requerimento que a gente possa assinar em conjunto e levar ao conhecimento do presidente do BDMG o mais célebre possível para que a gente possa tentar êxito nesse pleito de Vossa Excelência que será tão importante para tantos e tantos mineiros que têm o interesse, tantos e tantos prefeitos que têm o interesse em ver a sua cidade contemplada, mas que, por algum motivo adverso, não consiga fazê-la ainda neste tempo hábil do decorrer do dia de hoje. portanto, antes de finalizar esta reunião espero que a gente já possa lhe peço aí uns minutinhos e os deputados que estão de forma remota também conosco aqui da comissão, deputado Mucida, que a gente possa só esperar um minutinho para aprovar esse requerimento e já levar ao conhecimento do Banco BDMG. Muito obrigado, presidente. É, dá um... Obrigado. 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 Para a leitura e posterior aprovação do requerimento, Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que estes subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, pedido de providências para a prorrogação do prazo de inscrição do edital BDMG Municípios 2021. Esclarece que tal requerimento se justifica considerando a importância dos recursos para as localidades nas áreas de saneamento, máquinas, urbanização e sustentabilidade, bem como a necessidade de tempo adicional para trâmites advindos das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. Sala das Comissões, 20 de maio de 2021, deputado Dalmo Ribeiro e deputado Thiago Cota. e deputado Bernardo Mucida. Obrigado, presidente. Gostaria de assinar também. Obrigado. como vota como voto deputado Bernardo Mucida. Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro. Voto sim, senhor presidente. Deputado Thiago Cota vota sim, portanto, aprovado. Vamos tentar um contato aqui com o nosso deputado, professor Irineu, que parece que tem aí na sua internet alguma falha aqui conosco, mas vamos, como vota o deputado do professor Irineu. Eu acho que ele não está. Não conseguindo contato com o deputado professor Irineu, aprovamos o requerimento cumprida a finalidade da reunião. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Dalmo Ribeiro. Eu gostaria que a vossa excelência determinasse a nossa assessoria que encaminhasse e de imediato esse requerimento já aprovado ao nosso presidente Sérgio Gusmão do BDMG para que ele possa ter uma avaliação da importância desse projeto aos nossos municípios. Porque eu sei que não é uma decisão só dele, é uma decisão de diretoria e como o prazo está praticamente vencendo amanhã, quem sabe se poderá ter um olhar mesmo estendendo o prazo conforme o requerimento. Eu acho muito importante porque agora a Assembleia Legislativa está realmente institucionalmente envolvida nesse momento tão importante aos nossos municípios, desses recursos que irão ajudar os nossos municípios em várias plataformas que o banco se coloca à disposição. Então, que seja encaminhado de imediato ao nosso presidente, ao presidente do BDMG, doutor Sérgio Gusmão, para tomar conhecimento dessa nossa proposição. que contém a assinatura do senhor, o deputado Mucido também é quem quero agradecer. Obrigado, senhores. Deputado Dalmo, será encaminhado logo após esta audiência o nosso requerimento para apreciação do Banco BDMG e do senhor presidente. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.